Bom dia, hoje então é 11 de maio de 2023, esse é o segundo dia da capacitação de TREP, eu agradeço a presença de todos vocês conosco, eu acredito que haja pessoas aqui que estiveram com a gente na terça-feira, e outras que estão chegando agora, a ideia era que mesmo a turma fizesse a terça e a quinta, essa é uma capacitação, ela visando tanto uma revisão para quem já faz e tal, quanto para quem está começando, um input bacana, uma possibilidade da gente tirar dúvidas para a gente vencer problemas, resistências, fica interessante que você está de lá, como se estivesse me julgando, eu fico intimidada aqui, é uma situação complicada, eu peço desculpas, na terça-feira a gente olhou para todo lugar, olhando para a câmera, então a gente falava com vocês olhando para o teto, para a câmera, para a janela, eu vou tentar hoje olhar para a câmera para a gente fazer contato com vocês que estão aí através do celular, do laptop, na sala de transmissão, e eu vou repetir uma coisa que eu falei na terça-feira, que é fundamental para o nosso bom trabalho, nós estamos aqui numa reunião que a gente chama, agora faz parte do nosso vocabulário, uma reunião síncrona, e por que a gente está fazendo isso? Para dar oportunidade de interação, porque como eu disse na terça-feira, se a gente fosse apenas nós falarmos para vocês receberem, não precisa ser síncrono, a gente grava, manda a gravação e pronto, está tudo resolvido. A ideia de estar junto aqui hoje é justamente a gente, principalmente, quem é VIP dessa reunião, quem está começando, tem pouca experiência, está com algumas questões, quem está querendo começar, e claro, os velhos de guerra que estão aí desde 2018 estão juntos com a gente para responder e para dar dicas e para ajudar os demais que estão ali, que estão enfrentando esse desafio da implantação agora, tá? Então, nossa sua turma é muito diversa, a gente tem aqui profissionais de todas as categorias, claro que sempre quem domina são os enfermeiros, vocês sabem disso, mas a gente tem de tudo aqui, assistente social, psicólogo, médico, técnico de enfermário, farmacêutico, cirurgião dentista, o grupo está bem heterogêneo, tá? É uma alegria estar aqui com vocês, isso não é uma falsidade, é uma verdade, porque esse é o momento que a gente sente que o nosso trabalho faz sentido, né? Tem uma razão importante de ser, a gente vê frutos no Estado, em números, hoje para a gente, os números que a gente vê, eles refletem o sucesso, o empenho, o compromisso, puxa, todo esse trabalho que o Estado todo está fazendo, né? Então, é sincero mesmo, isso é um momento agradável do trabalho, um momento bom, né? E estar aqui com vocês. Então, a gente vai começar esse dia, hoje, a gente vai fazer uma... como é que a gente vai trabalhar, né? Eu acho que é importante a gente deixar combinado. Vocês, estamos com a palavra, sempre, né? Vocês vão poder levantar a mão aí nas suas reações, você tem uma mãozinha, aí você vai levantar a mão quando você quiser fazer uma pergunta, quiser fazer, colocar uma dificuldade, ou responder uma outra pessoa, então você levanta a sua mãozinha, a Cris vai ficar muito atenta, né? A Cris vai ficar muito atenta, vai ver quem está levantando a mãozinha e tudo, e quem tiver sem vídeo, pode escrever ali no chat, então você põe a sua pergunta no chat, e teré, 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 a gente vai estar, Cris, como é que está aí? Ela vai ser a nossa âncora externa, né? E para conduzir essa conversa, então a gente não vai acelerar, a gente tem um programa bastante flexível, tá? Muito interativo, vai ser na base da conversa, e a gente conta com a participação de vocês, tá? O importante é que vocês saiam daqui dessa reunião fortalecidos, com mais vontade, sem ver, talvez com aquele problema que você está vendo agora, já com uma luz no fim do túnel, então é isso, a gente está aqui para estar junto. Essa reunião vai estar gravada? Vai, né? A gente está gravando e vai, na medida do possível, compartilhar isso com os demais que não puderam estar aqui com a gente hoje, e considerando a possibilidade de fazer uma nova rodada dessa, também em função do retorno de vocês, se vocês sinalizarem que foi bacana e que isso é, pode ser útil para os demais parceiros, demais serviços de prévio no Estado que estão implantando, que já o vão implantar, dá uma sinalizada para a gente se isso foi útil para vocês. Então, vamos lá, bom dia, e eu imediatamente vou começar, depois que a gente viu o PCDT na terça-feira, a Denise ficou aqui desmiuçando, destrinchando, recapitulando, e ficamos duas horas aqui no PCDT falando da PrEP contínua e da PrEP sob demanda. Hoje a gente chama, de imediato, a Cristina Alancana e Matisse, que é a nossa pós-operada que está ali, com essa carinha tão boa, com garra, ela vai falar para a gente, vai trazer para a gente essa questão do papel do enfermeiro como prescritor de PrEP. Então, eu vou passar daqui a apresentação, mais, a Cris vai falar lá de casa, e nós vamos estar junto com ela, tá? Todos os arteiros, todos os apostos, podemos começar? Vamos lá. Por mim, sim, positivo e operante. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Karina, se quiser, eu já... Cris, eu não estou te vendo. Você não está me vendo? Eu aqui. Estou aqui? Estou aqui. Agora sim, agora sim. Viu? Você quer começar falando alguma coisa, ou já trago a sua apresentação? Deixa eu só me apresentar, né? Pode ser que tem pessoas que não me conhecem ainda, apesar que, para alguns, eu devo ser figurinha repetida no álbum de alguns. Eu sou Cristina, sou enfermeira, trabalho no CRT já há algum tempo. No CRT, sou coordenadora de enfermagem, respondo, sou responsável técnica perante o Corém, e trabalho, a gente sempre brinca que no CRT nós somos agente duplo, então a gente tem duas funções. E para o Estado, a gente leva, ou a gente tenta levar as nossas experiências, porque eu acho que o objetivo é esse, né? O nosso... E é uma ação muito importante. Quando a Karina fala que é muito bom estar junto, ver a carinha de vocês e ver vocês participando das reuniões e mandando perguntas e mandando dúvidas, isso para a gente é importante, porque é o retorno do nosso trabalho, né? A gente trabalha muito em cima disso. E a gente põe a ideia para rolar, mas sem o feedback de vocês, a gente... Nosso trabalho fica sem dosto, fica sem tempero. Vocês são o tempero do nosso trabalho. Porque através das dúvidas que vocês trazem, dos desafios que vocês põem na rua para enfrentar, é isso que nos abastece, né? Que nos dá vontade de seguir. Poxa vida, dá certo. Tem gente que está afim de fazer. Então, eu não consegui participar da reunião na terça, mas sei que foi maravilhosa. A Denise esmiuçou a questão do PCDT, da PrEP. É um desafio, gente. É um desafio. Mas vocês não são as únicas pessoas que têm isso como desafio, né? Lá atrás, para nós, do CRT, também era um desafio. E continua sendo, porque, graças a Deus, as questões... Entra novos profissionais que têm suas inseguranças, que têm suas dificuldades. E a proposta é essa. É botar na roda, é fazer essas reuniões síncronas que faz com que a gente se aproxime de vocês e mostre o nosso trabalho. E as dificuldades vão ter, né? Sempre terão. As dúvidas podem se repetir? Podem. As dúvidas podem ser outras? Também. Mas eu acho que o objetivo é esse. A gente ter em mente o que a gente quer fazer. Então, eu tenho um orgulho danado quando a Karina fala Cris, você não pode participar da conversa? Eu falo, cara, que legal. Então, eu fico muito lisonjeada. Eu fico muito feliz em saber que eu posso participar dessa conversa, trazendo a experiência que nós temos no CRT e trazendo a minha experiência como enfermeira. Porque, para eu também fazer PrEP, também foi um desafio. A gente não sabe tudo, graças a Deus. E eu acho que as dificuldades vêm para somar, vêm para fortalecer. Então, hoje, a minha intenção é trazer para vocês a parte mais... Talvez a parte que mais pegue. Eu sempre escuto. Porque a enfermagem é... Quando ela é boa, ela é boa. Mas quando ela empaca para sair do lugar, é difícil. E aí, a gente sempre empaca nas questões mais de respaldo técnico, porque a gente tem esse respeito ao nosso conselho, para ele que a gente responde. Então, eu já tive várias conversas, já participei de muitas lives com o Corém, com representantes do Corém e do Cofem, e isso é bem claro para eles. Então, o que eu vou trazer para vocês, talvez vocês já estão cansados de saber, mas eu acho que é uma oportunidade da gente reforçar qual é o papel do enfermeiro, porque uma das primeiras dúvidas é mas que respaldo que eu tenho? Mas quem garante? Mas será que não vai acontecer nada comigo? Quem vai responder? Meu, não sou uma enfermeira, a gente tem conhecimento técnico para isso, e se não tem, a gente vai atrás. Eu acho que o objetivo é esse. Então, a minha intenção é não fazer, não me estender muito, porque depois eu acho que é importante abrir para as dúvidas de vocês. eu vou passar mais ou menos só o que cabe de legislação, porque eu acho que é importante, e como a Karina falou, a aula vai estar gravada, esse material a gente sempre disponibiliza para vocês, eu acho que isso é super importante, para servir como instrumento e como recurso para vocês iniciarem aí esse desafio. Cacá, você pode começar a compartilhar, por gentileza? Prontinho? Sim. Bom, vamos lá, gente. Nós estamos falando do quê? Da PrEP realizada pelo enfermeiro. É o enfermeiro iniciando, identificando o usuário que tem indicação de PrEP, iniciando a PrEP e fazendo segmento, não é começar o trabalho e vamos agendar a consulta com o médico, não, é fazer todo o segmento. O paciente vai estar sendo seguido pelo enfermeiro, e eu acho que isso é muito importante. Nós já temos essa experiência no CRT, nós temos enfermeiros com agendas para segmento de PrEP, e isso traz um orgulho danado para a gente, porque no começo teve desafios, teve dificuldades, teve resistência, ainda tem, mas isso para a gente traz um orgulho danado, e vocês têm condições de fazer isso. Ah, mas eu não tenho... As dificuldades vão acontecer. Começa pequenininho, você não precisa abrir uma agenda com 10 pessoas. Começa com um. Tenho dúvida, não tenho segurança. Chama o colega e faz junto. Uma coisa que eu aprendi é quando a gente não tem segurança para ficar sozinho no consultório e fazer um segmento, fazer um atendimento, puxa o colega junto com você e pede ele para te acompanhar. Isso é muito importante. Pode passar, Cacá. O Cacá conseguiu agora. O Cacá conseguiu. Bom, isso, gente, o São Paulo sempre acaba puxando esses desafios. Então, começou lá em 2019, quando o Corém, a gente teve primeiro esse parecer do Corém de São Paulo, que falava que o enfermeiro tinha condições, ele respaldava o profissional, o enfermeiro, para fazer prescrição de medicação, tanto para abordagem sindrômica, para tratar ESTs, para fazer prescrição de PrEP, da medicação de PrEP, e também prescrever a PEP. Esse parecer foi aprovado na reunião da Câmara Técnica no dia 23 de outubro de 2019. Aconteceu antes, até mesmo do parecer da Câmara Técnica do Corfem. Então, as coisas aconteciam de uma forma tão mais à frente aqui em São Paulo, e surgiu esse parecer que acabou puxando o Corfem também emitiu o parecer da Câmara Técnica, que é de 2020, falando que em território nacional, o enfermeiro teria, tem condições, ou tem o respaldo técnico para fazer a prescrição da PEP e da PrEP. E, já de muito tempo, não é de agora, a abordagem sindrômica já é muito antes disso, mas entrou tudo no pacote. Pode passar, Cacá. E aí, olha o salto que teve. Lá em 2018, o tanto que a gente tinha, o número de profissionais fazendo prescrição de PrEP, a partir de 2019, aumentou um pouco. Aí, em 2020, com o parecer do Corém e com a chancela do Cofem, que foi na sequência, nós já demos um salto de 0,7% para 8,2% e hoje deve estar muito maior, né, Karina? Mas, em 2022, que foi a última aferição que nós fizemos, estava em 38% do número de profissionais que prescrevem a PrEP no Estado de São Paulo. Então, a gente tem um número imenso de novos enfermeiros e aí, quando o Cofem, quando o Corém fala que o enfermeiro tem respaldo técnico, reconhece o enfermeiro como um profissional capaz de fazer a prescrição e o segmento do usuário, tanto da PrEP quanto da PrEP, veio junto também as mudanças no ciclone, né, no Ministério da Saúde, que inseriu o enfermeiro como profissional prescritor, que até então a gente não tinha. E aí, isso acabou vindo num pacote só. E aí, gente, o céu é o limite, porque só vai aumentando e a gente espera que, a partir, né, dessas conversas nossas, esse número aumente cada vez mais e que esse número seja muito maior no Estado de São Paulo. Pode passar, Cacá. Tá? E aí? Mas, Cris, eu tenho tanta dificuldade, eu tenho tanta dúvida, ah, eu tenho insegurança, ah, eu nunca fiz. Tem algum documento que vai respaldar o enfermeiro? Né? Porque a gente trabalha muito com essa questão do respaldo técnico. A gente se preocupa muito com a segurança, e eu entendo isso, né? De formação, a gente se preocupa muito com a segurança. Neste caso, com a segurança do usuário e também do profissional. E ali, pode passar, Cacá. quando a gente fala da questão do respaldo técnico, vamos falar, né? Além dos dois pareceres, tanto do COFEM quanto do CUREM, a gente tem o PCDT, que foi o que a Denise abordou bastante terça-feira, que ele é atualizado, gente, não tem nem, eu acho que assim, ele vai sendo atualizado de acordo com o que vai acontecendo as necessidades e as mudanças. Então, a gente tem em 2022 a atualização do PCDT da PrEP, e logo em janeiro saiu uma nova nota técnica, uma atualização que fala da PrEP sob demanda. Então, com relação à questão técnica de como fazer, como é que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, na primeira consulta eu tenho que perguntar o quê, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu acho que vocês não precisam ter essa insegurança, porque isso a gente acha referencial, vamos dizer assim, a gente acha referencial científico, a gente consegue esse respaldo técnico. Talvez o que falta é a gente se apropriar do documento, ler o documento, dá trabalho, dá trabalho, mas vai chegar uma hora que isso vai estar tão dentro da realidade de vocês, dentro da rotina, que vai sair mais uma atualização, mas o que mudou? Porque aí a gente não vai nem precisar mais ler todo o PCDT, a gente vai objetivamente nas mudanças, que é o que hoje acontece, eu mesmo sou uma dessas, antes eu lia, precisava ler tudo, agora não, agora o que vai mudar dessa nova atualização, que agora a gente tem a PrEP diária, a PrEP contínua e a sob demanda, e agora o enfermeiro também pode fazer tanto uma quanto outra, e isso vai entrando na nossa rotina, vai entrando no nosso dia a dia e a coisa vai acontecendo, o mais difícil é dar o primeiro passo, o mais difícil eu vou compartilhar com vocês, o mais difícil é você estar com o usuário na sua frente, você vê que é um jovem, você vê que é um jovem que abriu para você a dificuldade que ele tem, a vulnerabilidade que ele tem, porque ele é profissional do sexo, enfim, e aí ele fala assim, você não pode me ajudar? e aí você tem papel, caneta e o conhecimento na tua mão e deixa o cara ir embora, não, vou te marcar uma consulta que aí eu tenho uma agenda para o médico só daqui, sei lá, 30 dias e o cara vai embora e você perde a oportunidade de iniciar a PrEP naquele momento, de orientar ele, né, então você tem o candidato na sua frente e você dispensa, seja lá por qualquer que seja o motivo, mas eu acho que é isso que tem que pensar, então quando eu fiz a minha primeira PrEP, eu fiquei tão orgulhosa, sabe, porque eu falei assim, cara, a gente só fala, eu quero fazer, né, então quando o usuário estava na minha frente e eu lembro do nome dele, eu lembro do rostinho dele falando, ai que bom, porque a gente até estava no metrô, né, foi uma inovação, né, Karina, e eu falei, eu também estava insegura, lógico, né, e aí eu gosto de trazer as minhas reações, as minhas experiências que eu acho que servem de exemplo, então quando ele virou para mim e falou assim, olha, eu trabalho, eu sou profissional do sexo, e eu preciso, eu conheço, e aí ele, eu não precisei nem ficar fazendo muita pergunta, porque ele já me trouxe toda a informação, eu comecei a explicar para ele a diferença de um e de outro, ele falou assim, olha, essa aí de demanda, né, para mim acho que não encaixa, eu vou querer a outra, e aí a gente começou, gente, ele saiu com a medicação na mão, né, isso me deu um alívio tão grande, Cris, não, não tem muito tempo, isso é recente, mas para mim também, eu tive que quebrar uma barreira interna, porque eu falava, e eu falava, e eu falava assim, mas eu quero fazer também, porque é só fazendo que a gente sente, e aí você vê o brilho no olhar do outro, falar, putz, eu não tenho outra opção, eu sou profissional do sexo, eu preciso me cuidar, eu estou exposto, você tem como me ajudar, então tá, então agora você está seguindo, né, Denis, você está chorando, então, isso é muito legal, eu estou olhando aqui, aí, está vendo? o relato, aqui, continua aqui, foi lá para chorar bastante, vamos lá, vou ver se eu vou conseguir mais, então gente, e aí quando eu falo assim, o conhecimento eu tinha, né, eu tenho, a gente tem o conhecimento, e aí quando a gente puxa isso para a nossa realidade, isso é muito importante, então eu não deixei ele embora, ele foi, ele saiu daquela ação, foi uma ação extra muros, ela saiu daquela ação com a medicação na mão, então isso é muito importante, então para nós profissionais enfermeiros, o que que nos respalda? Nós temos a referência técnica que está sempre disponível, né, sempre tem o PCDT, tem as atualizações, mas se isso não for o bastante, o que mais precisa? Karina, você pode passar? Por gentileza, né, e aí quando eu falo assim, o que mais precisa? Porque eu sei que tem colegas que mesmo assim não se sentem respaldados, né, então é obrigatório a elaboração de um protocolo específico para atender os usuários de PrEP? A resposta é não, não é obrigatório, né, pode passar Karina, não tem, não existe essa obrigatoriedade, tá, mas se isso vai trazer segurança para a equipe, é uma boa estratégia, né, que vai, que a gente acredita que pode aumentar a adesão dos profissionais na ação de prescrição da PrEP. Eu comecei a fazer algumas pesquisas e aí eu achei esse livro, esse é um livreto, tá, tá nas referências, que falam sobre as diretrizes para a elaboração de protocolos de enfermagem, tá falando na atenção primária, mas, é, nós não somos atenção primária, lógico, mas eu acho que é um, é um canal, né, é um instrumento que pode trazer para, para os profissionais, para os RTs, né, para as, para as lideranças, é, a forma de elaborar esse protocolo, que na realidade, gente, o que que é o protocolo? É você colocar no papel que baseado na lei do exercício profissional, baseado nos pareceros XYZ, baseado no conhecimento técnico, baseado nas referenciais teóricos que nós temos, o enfermeiro, desde que esteja capacitado, que seja conhecedor do assunto, ele tem competência, ele tem respaldo para fazer isso, para fazer a prescrição da PrEP. Então, ah, mas o Corém vai exigir, eu preciso montar um protocolo específico e mandar para a submissão do Corém? Não, gente, o Corém não quer nada disso, o Corém quer o enfermeiro na conta, ampliando o acesso do usuário, né? E quando a gente fala de protocolo, para que servem os protocolos? O protocolo é para normatizar uma assistência? Sim, mas muitas vezes ele serve mais para trazer segurança para o profissional do que a prescrição em si, né? Então, o protocolo é para trazer a segurança para o profissional. Eu sei, eu já pude acompanhar serviços que não tem esse protocolo feito dessa forma que fala que a gente segue o PCDT. Cris, mas é só o PCDT? Gente, o PCDT é, se a gente está falando de PrEP e de PEP, o PCDT é a nossa Bíblia, certo? É o nosso livro de cabeceira. Se a gente, o enfermeiro pode fazer a prescrição de PEP, de PrEP e de ISTs para abordagem de síndrome, porque a gente tem o PCDT para isso, para orientar, né? Então, se, ah, eu tenho uma dúvida, volta no PCDT. Ah, eu tenho outra dúvida, volta no PCDT. Então, o nosso referencial teórico é esse, né? Então, não é obrigatório a gente criar um protocolo específico e descrever tudo, porque aí vai virar copia e cola, né? Você não vai inventar a roda, você vai dar, vai fazer a orientação do que já tem. O que já tem? Toda a legislação que respalda o enfermeiro para fazer prescrição de medicação, né? Já existe o PCDT, então você vai fazer copia e cola. Se isso traz segurança para a equipe, faça. Se isso traz segurança para você, faça. Com um acréscimo, quando a gente fala de protocolo e a gente fala de protocolo de enfermagem, a gente trabalha também com a sistematização de enfermagem, que é isso que o Clorent se preocupa também, certo? Então, quando eu falo que o enfermeiro faz PrEP, faz PEP, ele também vai fazer a SAI, a sistematização de enfermagem, através daquele usuário, das dificuldades, das vulnerabilidades, ele vai desenvolver a SAI, os diagnósticos de enfermagem e as orientações, que a gente já faz, né? Que a partir do momento que você senta no consultório e vai fazer entrevista com o usuário e ele é um candidato a iniciar a PrEP, o que acontece? Você está fazendo um diagnóstico. É um paciente que tem um déficit de conhecimento sobre as formas de prevenção de ST, é um paciente... Então, isto é a sistematização de enfermagem. E quais são as prescrições? Fazer orientação, orientar sobre as formas de prevenção, fazer a oferta do autoteste, fazer a abordagem da mandala da prevenção, tudo isso é a sistematização de enfermagem. Então, na realidade, a gente só está dando um nome para aquilo que a gente já faz. A gente só está colocando o nome nas ações que a gente já está desenvolvendo com o usuário. Ah, mas a saia é difícil. Se você pensar que você já faz isso, você só vai colocar um... Você só vai denominar aquilo que você já está fazendo, porque no dia a dia, na prática, você já está fazendo esse saia. Pode passar, Cacá. E aí, com relação aos aspectos éticos, e as recomendações para o atendimento adequado. Isso não está no POP, tá, gente? Nenhum POP vai ter isso. Isso está no profissional. Isso é do profissional. Você tem empatia com o usuário. Você identificar que aquele usuário tem uma vulnerabilidade e que se você não botar a mão em meia e que você não botar para rodar, você vai perder. Você vai perder a oportunidade de iniciar a PrEP naquele usuário. E ele vai embora. ele pode voltar com o professor conversão, se é um cara que está sempre se expondo. Então, essa questão da empatia, de respeitar as necessidades do usuário, né? Isso é muito importante, né? Ter uma escuta responsável e comprometida, não é só e aí? É tentar identificar as vulnerabilidades, tentar colocar para aquele usuário e falar, olha, você é profissional de sexo, você tem alta vulnerabilidade, a parte técnica que nos cabe saber é, você vai iniciar a PrEP contínua e você vai tomar dois comprimidos agora, se você precisa tomar esses dois comprimidos, você só vai poder ter uma relação sexual desprotegida, segura, anal, depois de duas horas, se for uma mulher e isso está no PCDT, isso a gente precisa estudar, isso você precisa transformar essa informação e oferecer para o usuário, que isso ele não sabe, e aí ele precisa saber que ele tem que ter adesão, que ele precisa tomar um remédio todo dia, de preferência no mesmo horário, qual é a rotina dele, se a gente vai colocar o melhor, isso aí que a gente aprendeu na faculdade, de colocar horário de medicação, ah, mas eu sou profissional do sexo, me embanano com horário, ok, qual é o horário que você sai todo dia para trabalhar, então é neste horário todo dia que você sai para trabalhar que você vai tomar um remédio, é transformar a rotina daquele usuário dentro do atendimento como objeto do seu trabalho, é tirar do usuário toda a informação necessária e falar, olha, você precisa ser aderente, você precisa voltar aqui daqui tantos dias para colher exame, você precisa voltar para pegar medicamento, você vai voltar aqui dia tal, não deixa, ai, daqui 30, não, volta antes, não pode deixar o remédio acabar para procurar o serviço, isso ele tem que estar ciente e quem detém essa informação somos nós, os profissionais, então isso a gente precisa colocar as claras, né, quando a gente faz a escuta responsável, a gente transforma essa escuta, a informação, a demanda, a realidade do usuário, você traz isso para a realidade e fala, olha, você é um profissional do sexo, você precisa iniciar a prep, as possibilidades são essas e aí eu vou te ajudar, o serviço está aqui, ai Cris, é poliana, não é poliana, gente, tem dificuldade, todo serviço tem dificuldade, né, todo serviço tem, tem, pessoas que colaboram e pessoas que colaboram menos, mas é muito gratificante, eu falo de novo, é muito gratificante você ver a pessoa sair e falar, putz, muito obrigada, é realmente muito gratificante, né, e aí quando eu falo estimular o usuário a desenvolver autonomia responsável, o que que é? Ele é responsável por aquela atividade, aquela modalidade de prep que ele iniciou, então ele precisa ter todo o conhecimento, ele precisa saber que ele tem que tomar o remédio, de quanto em quanto tempo, a partir de quanto tempo ele está protegido, se ele quer parar de tomar a prep, como ele vai fazer essa parada, não é só, agora eu não quero mais, pronto, a gente tem essa informação e a gente precisa, a gente tem que passar essa informação para o usuário, ele precisa conhecer o cenário de tudo aquilo que implica a tomada da medicação da PrEP e da PEP, certo? O próximo, Cacá? Bom, aí tem as referências, né, tem todo o referencial que eu busquei, mas acho que mais um, isso, ah, e aí a Karina pediu para eu falar um pouquinho, aqui em São Paulo, eu sou a gente dupla, né, no município de São Paulo, já tem uma ação que está tendo uma repercussão bem legal, que é a PrEP na rua, né, que é levar a PrEP nos serviços de saúde, levar a, os serviços de saúde, levar a PrEP para a rua, né, em ações extra-muros, e isso traz para a gente um orgulho muito grande, porque assim, ah, é fácil fazer? Não, não é fácil fazer, você tem que fazer toda uma manobra, você tem que mobilizar profissional, você tem que mobilizar a equipe, mas é muito importante. Eu vou, eu vou só contar um pouquinho mais dessa experiência que a gente teve no metrô, eu vou falar da minha experiência, né, a gente tem as ações extra-muros, que vocês já estão acostumados, né, com a gente aí do CRT, eu, a Marcinha, a Karina, Nascida, falar sobre a questão do fixabene, fazer a testagem, e ultimamente a gente está levando a extra-muros mais para a apresentação do autoteste, para a entrega de autoteste, e aí um dia a gente falou, vamos fazer uma coisa diferente, né, e para fazer uma coisa diferente a gente precisava ter um profissional que queria fazer, que, né, tinha a possibilidade de fazer precisão de PrEP, e aí eu falei, vamos, vamos fazer, então vamos testar, então fomos nós para o metrô, e começamos, nossa ação era ofertar o autoteste, e depois, e aí a gente tem a nossa equipe, a gente capacitou a equipe, se alguém identificasse algum usuário, né, com perfil para PrEP, que a gente ia fazer. Então tá, e aí levamos uma pessoa para fazer o teste rápido, levamos uma coisa pequena, né, modesta, a gente foi bem tímida, e aí a pessoa que ia fazer o teste, na hora, foi substituir alguém, porque aí a gente tem essa coisa de um sair para tomar, ir no banheiro, tomar uma água e tal, e aí essa pessoa estava ocupada, e aí chegou um candidato, que foi o meu primeiro paciente de PrEP, e aí eu falei, olha, eu acho que o enfermeiro, agora, desculpe, Denise e Karina, eu não vou ficar enciumadas, o enfermeiro é o profissional do século, porque é o completo, porque assim, eu coloquei o usuário, a gente montou uma cabine, e aí eu fiz o teste rápido, né, deu negativo, e era esse rapazinho, um jovem, tinha 19, tem 19 anos, e aí ele profissional do sexo, com muitas dificuldades, enfim, e aí eu falei, vamos fazer, né, e aí saiu a minha primeira prescrição de PrEP, levei, né, toda, como é que eu fiz? A gente montou as nossas caixas, é um teste rápido, né, precisa ter um teste rápido, a primeira, o primeiro teste tem que ser de coleta de sangue, amostra de sangue, função digital, e aí levei a documentação, a gente imprimiu o impresso 1 e 2, a folha, né, de cadastro do ciclone, e a folha de prescrição, nós imprimimos, e eu preenchi, levei a medicação, e ele saiu com a medicação, já, pra, pra 30 dias, e eu agendei, e também, o encaminhamento, lógico, né, gente, a gente combina com os gregos também, né, a gente tem que combinar com todo mundo, ele voltou, era um paciente candidato, é, a, a ser nosso paciente de segmento de PrEP, no CRT, então, ele já saiu de lá com o encaminhamento, com o agendamento, pra, pra, pra fazer, pra retorno, de, entre 20 e 25 dias, pra colher exame, e passar no, no primeiro retorno, né, e pra mim foi muito legal, nesse dia eu fiz duas PrEPs, é, uma diária, né, uma contínua, e uma sob demanda, e esse segundo, quando chegou, eu falei, cara, que legal, eu fiquei mais animada que o resto da equipe, que toda a equipe já tava, querendo saber como é que era, então, assim, foi, foi muito bom, e pra mim tá sendo uma experiência fantástica, a gente acaba escolhendo algumas estações de metrô pra, pra sair, pra, pra fazer as ações extra-muros, e a gente tem que buscar o, a estação de metrô, mais, que, que pode contemplar mais a população que a gente busca, que são os jovens, né, e aí, na última nós fizemos cinco PrEPs, então, a gente tá, tá crescendo isso aí, então, isso é muito interessante. Cacá, eu já tenho, já tô vendo que tem mão levantada, como é que você quer fazer, não vou me estender, não vou deixar. Tem gente aqui, assim, que eu acho que você podia um pouco falar, né, esse fluxo, que tem gente aqui perguntando, assim, bom, você fez a PrEP lá na rua, e como é que fica a história dos exames, dos primeiros exames, o que que a gente combinou, né, e tem gente também perguntando, se a enfermeira tem acesso ao ciclone, como é que é isso aí? Você falou, ah, peguei a ficha do ciclone, então, se você puder dar uma esclarecida nesses dois pontos. Ó, como é que ficou o fluxo, né, o paciente passou comigo, recebeu, retirou a medicação, e já saiu com o encaminhamento para retorno no CRT, para coleta de exames, né, precisava voltar para colher os exames, e para passar em retorno. Isso já tinha combinado com o pessoal, né, do CTA, do CRT, que a gente ia fazer essa ação, e que a, ia ter oferta de PrEP, e a gente ia fazer essa ação, e que eles iam retornar. Com relação ao ciclone, nós temos, nós temos sim acesso ao ciclone, aí tem que pedir a senha, né, eu, eu já tenho a, a Milva me cadastrou, e aí eu tenho acesso ao ciclone, onde eu vou lançar. Vamos falar, quando eu estou falando de PrEP no serviço, na rotina, você vai fazer o atendimento, você vai estar preenchendo o ciclone, né, você vai estar lá junto com o paciente. Nessas ações, nas ações extra-muros que nós fizemos, a gente conseguiu imprimir a folha, né, de cadastro e de prescrição, e nós preenchemos, aí tem que ter todos os dados, tem que ter, é, essa, essa, esse trabalho, trabalho, é um trabalho manual, você tem que fazer o preenchimento de dados, de documentação, enfim, e o usuário assina também a folha. E aí, quando eu voltei, quando eu retornei para o CRT, eu fui lançando esses pacientes no ciclone, né, então, o fluxo é esse, e o enfermeiro tem sim acesso ao ciclone, é só pedir a senha. Agora, assim, para quem você vai pedir a senha, eu não sei, tem que ver aí, acho que cada serviço, tem que ver como é que funciona. Tem, tem umas pessoas com a mão levantada, eu acho que essa história do ciclone é mais ou menos, porque, na verdade, existe um campo, né, que você, no ciclone que ele registra, o Corém, então, na verdade, ele vai pegar pela prescrição, e lembrar, gente, que, na verdade, os profissionais do setor privado, por exemplo, médicos do setor privado, não vão estar cadastrados, na verdade, você não precisa do cadastro, você precisa, é, inserir o Corém, da pessoa, o registro da pessoa, mas, são duas coisas diferentes, uma coisa, ter acesso ao ciclone, no serviço, porque você quer, enfim, entrar no sistema operacional do ciclone e usar, outra coisa, você ter acesso a ficha de atendimento, que qualquer pessoa tem, você entra no ciclone, de acesso universal, quer dizer, eu vou dar um exemplo do setor privado, que é o mais claro, o médico lá no setor privado, ele entra no acesso a ficha, imprime a ficha, preenche, carimba e manda para a retirada do medicamento na farmácia, então não é nem necessário você cadastrar os usuários previamente no ciclone, para ele poder prescrever o antirretominal para a PREP. Agora eu vou passar a palavra um pouco, vocês deixam uma receita com prescrição para usuário na dispensa? Sim, é o que a Cris está falando, ela levou uma receita, ela levou a papelada, para fazer já a prescrição, no caso dela, ela levou o remédio, mas não se for o medicamento, então, ela levou o medicamento, encaminhamento, e agendou um retorno, mas ela poderia, vamos supor, se ela não tem toda a medicação ali, da PREP, ela pode, por exemplo, fazer a prescrição, e a pessoa passar na farmácia para pegar, não é o ideal, acho que o que ela contou foi o ideal, a pessoa já sai dali com comprimido na boca, então é ótimo, meio assim, começou a PREP ali mesmo. Nessa experiência, deixa eu passar um pouquinho, tem pessoas no chat, mas tem pessoas com a mão levantada, e enquanto eu leio o chat, vou passar a palavra, primeiro tem a Ângela, de Francisco Morato, Ângela, pode abrir seu áudio, manda sua questão. Bom dia, na verdade, eu queria falar um pouquinho, sobre um relato de experiência, que a gente está fazendo aqui, no município de Francisco Morato, eu sou farmacêutica, estou como coordenadora, do programa de 10 reais, aqui do município, a gente está participando, do projeto Partiu Preve Perifa, que foi nos ofertado pela Ivone, pelo pessoal do TRT, e a gente faz essas ações nos fluxos, quando o pessoal faz baile funk, na madrugada, e a gente está levando a PEP, e a PEP, e a gente fez umas receitinhas, elaboramos um modelo de receita, mas a gente leva a medicação no local, faz os testes rápidos, já libera a medicação, dá a receitinha para o usuário, e encaminha ele para o acompanhamento no site CTA, tem dado muito certo isso, está bem legal, nas primeiras ações, a gente não tinha tanta adesão, a PEP, mas agora a gente já está conseguindo uma adesão maior, e a gente consegue fazer todo esse atendimento, tanto de PEP, de PEP, entrega de autotestes, também de HIV, e acesso aos testes rápidos, é que não dá para ver a receitinha, a gente elaborou um modelinho, eu tinha mandado até três olhos, tanto da PEP e uso contínuo, que aí a gente vai anotando as dispensas, e a gente usa ainda o formulário do Fique Sabendo, nas ações, e aí quando a gente chega no SAI, a gente cadastra esse usuário, já faz a dispensação da ação, e a gente aguarda aquele retorno, e as próximas dispensas, falando com o Mudo, abre o som. Oi? Ela está falando, mas estava no Mudo, acho que ela quer falar contigo. Eu queria parabenizar a Ângela, que legal, que trabalho fantástico, eu acho que é isso, e é bom que você colocou aqui com o grupo, porque eu acho que vai encorajando, aquela velha história, o exemplo arrasta, a gente está aqui para motivar, e o exemplo é arrastar mais um monte de gente para fazer ações, que consiga levar a PEP para essa população que precisa. Parabéns, bem legal. Obrigada. Bem, Ângela. E aí, Joelma, manda ver. Bom dia a todos, sou do município de Ferraz de Vasconcelos, estou juntamente com a coordenadora do programa de ST, assistente social aqui do serviço também, e a nossa pergunta é, quando se fala e o enfermeiro está confortável para fazer a prescrição, tem alguma capa? Além de toda a legislação que você me informa, são as fontes, para ele se preparar, por exemplo, houve várias capacitações, por exemplo, capacitação em teste rápido, tem específica para enfermeiros? O funcionamento da minha enfermeira aqui, ela não se sente confortável. Como a implantação da PEP é uma meta no nosso município, aqui para Ferraz de Vasconcelos, em 2023, então a gente está tentando absorver... Poder fazer um trabalho legal, inclusive, Ângela, a gente já marcou aqui seu município, a gente achou interessante o formulário, a experiência foi muito boa, então provavelmente a Simone, a coordenadora aqui do programa ST, vai fazer contato para fazer uma troca próxima da sua experiência também. Joelma, com relação à capacitação específica, para prescrição, para enfermeiro, eu não tenho, mas eu acho que essas conversas são muito construtivas. De repente, chamar o enfermeiro, eu não sei como é que a realidade de vocês, tem mais de um enfermeiro, enfim, e colocar no papel as dificuldades, as dúvidas, eu acho que é uma coisa assim, se é meta, eu acho que a gente precisa começar pequenininho, ninguém aqui propõe fazer uma, vamos fazer um mega evento e vamos colocar a PrEP na rua e vamos atender sempre, não, não é isso, eu acho que você tem um serviço que você identifica, conversa com esse enfermeiro, com esse profissional, tira as dúvidas, faz esqueminha, sabe? Qual é o paciente? Para quem que está indicada a PrEP? É nesse sentido, né? Deixa a receita pronta, igual a Angela já fez, se é PrEP diária, PrEP contínua ou PrEP sob demanda, deixa as receitas já prontas, que é o que a gente faz, quando a gente vai para ação extra-muros, a gente só deixa a receita pronta, a gente só acrescenta o nome e bate carinho. Processos que vão agilizar o atendimento. Então, assim, você está no serviço e você vê um usuário que tem essa indicação de PrEP, traz o enfermeiro, se o enfermeiro não tem segurança, vamos fazer junto, vamos fazer o primeiro junto. O primeiro, acho que a gente pode fazer junto, ou o segundo, até a gente pegar a habilidade, que eu preciso entender, né? Porque, assim, gente, não é fácil, eu não estou falando com vocês que é fácil, né? Eu já estou há 18 anos no CRT, a gente fala de PrEP, a gente conversa de PrEP, e isso que eu falei, isso foi a minha experiência. Dentro do CRT, a gente tem enfermeiros que já faz PrEP desde 2019, 2020, né? Lá, quando a gente começou atrás, que fez a vídeo, a web com o pessoal do Codem, do Cofem, os enfermeiros começaram. Então, o que que facilita, né? Deixar a receita pronta? Qual é o fluxo? Ah, é homem cis? É mulher trans? Sabe? Vai identificando. E aí, isso traz menos insegurança, isso diminui um pouco a insegurança do profissional, né? Então, tem uma pessoa lá, ele é, ele tem características de, é um candidato a iniciar a PrEP, então, vamos iniciar, e você vai falar para ele, olha, e passar essa informação. Os enfermeiros, nós enfermeiros, a gente tem uma vantagem que nós somos educadores, né? Quando a gente está na faculdade, ou quando a gente está na, você, né? Na saúde pública, a gente acaba tendo isso, a gente não educa. Se é um diabético, a gente não vai ensinar ele a fazer alimentação direito. Se é um hipertenso, a gente não vai ensinar ele a fazer. Se é um paciente que precisa de fazer um curativo, a gente não vai ensinar ele a fazer curativo. Então, nós vamos ensinar este usuário a fazer uso da PrEP. Você precisa tomar PrEP, hoje nós vamos tomar dois comprimidos, pode tomar ali junto com você, vamos começar agora. Toma dois comprimidos, né? Então, assim, precisa começar. Começa com um, faz um, e aí você espera, né? E aí você vai fazer essa avaliação. É lógico que todo começo é difícil. Todo começo é difícil. Mas você vai pegando segurança. E aí, quando você olhar para trás, você já vai ter uma agenda, né? Com pacientes, agendais, você vai dar um orgulho danado. não existe impossibilidade, não existe barreiras que vai falar, você não tem condições de fazer. Tem sim. O profissional, quando quer, o enfermeiro, que eu falei, o enfermeiro, quando quer, ele arregaça as mangas e ele parte para cima. Parte para cima no bom sentido, né? de assumir essa responsabilidade, de trazer. Porque, assim, até na, quando a gente está fazendo essa orientação do usuário, é importante falar da adesão, que a gente também tem que preocupar, que a gente também tem uma taxa de abandono de PrEP. A gente tem que se preocupar com isso, né? Então, é falar que você precisa tomar, quais são os riscos, você não pode parar. Então, isso é muito importante. Então, talvez o mais difícil é você organizar o fluxo de atendimento, para deixar, para trazer segurança para o profissional. Ah, e eu falo, eu falo de experiência. Lá atrás, quando eu tinha algumas dificuldades em algumas questões mais, mais complexas, eu sempre chamava um colega para fazer comigo. Vamos fazer junto? Né? Traz segurança para todo mundo. Traz segurança para o paciente, traz segurança para o profissional e um fortalece o outro. Só de você ter alguém para olhar do lado e olhar, bater o olho e falar, é isso mesmo? E se não tiver ninguém para te acompanhar na consulta, espera só um minutinho. Bate na porta de um outro profissional, se tem um médico, é isso mesmo? Tenho dúvida. Então, você acha que a gente tem que ter essa consciência, né? De que não vai, ninguém vai estar pronto 100% para começar. A parte mais teórica, vamos dizer assim, a gente tem conhecimento e é o dia a dia que vai trazer os detalhes, as nuances que vai fazer a gente conseguir avançar nisso aí. Tá bom? Mas assim, treinamento específico, eu acho que o melhor treinamento é esse. É da gente ouvir o colega falando e de ter oportunidade de tirar dúvida. Discussão de caso é fantástico. Eu vou passar. Joelma, você está querendo fazer uma réplica? Essa mão levantada é de antes ou é nova? É uma réplica. É só para uma réplica, pode ser? Pode. Eu queria saber com a Cris se ela tem uma sistematização de assistência de enfermagem voltada para a PrEP ou para a PEP. Nós temos sim, eu posso compartilhar depois com vocês, tá? Na realidade... Oi? O que ela perguntou do POP? É um POP? Não, ela perguntou, Cacá, aquilo que eu falei, que é a sistematização de assistência de enfermagem. E aí, eu vou compartilhar com vocês, no CRT, a gente está elaborando um documento, que assim, eu acho que precisa ter esse documento. CRT é um ponto meio que fora da PUP, porque a gente tem prontuário eletrônico, mas é interessante elaborar um documento onde vocês consigam fazer toda a investigação, quais são as queixas, qual a característica do usuário, e aí no final a gente colocou, tem um espaço, que a gente faz identificação dos diagnósticos de enfermagem mais comuns nessa população, e quais são as prescrições de enfermagem, as orientações, e até para a evolução. Depois eu assumo o compromisso de compartilhar com vocês. E assim, não é escrito em pedra, é um modelo, de repente o serviço tem outras particularidades que vocês podem estar customizando o documento, isso é importante. Eu acho que é importante, eu queria só, eu vou falar aqui um pouco do que está no chat, trazer para vocês aqui algumas questões e comentários, mas eu queria separar dois pontos importantes, né? Uma coisa é o que está, o que vai ser registrado no ciclone vinculado à prescrição, isso não substitui a evolução que você faz no prontuário da pessoa, então cada pessoa tem um prontuário com a sua história, com a sua investigação de vulnerabilidade, a ficha resumida que a gente chama ficha de prévio que está no ciclone, ela está muito voltada para a prescrição e registro no ciclone das questões mínimas daquele atendimento, então ela existe na forma digitável, como chama atenção aqui, acho que o pessoal de Santos, então eu posso usar o ciclone no atendimento e eu digito isso, ela é um PDF digitável que ao final eu imprimo, uma coisa super tranquila, bem lembrado para o pessoal de Santos, bem lembrado e é isso, me parece, eu vou procurar investigar a fundo, que agora me surgiu uma dúvida de tanto que vocês estão perguntando do ciclone, mas eu não me lembro de ter registro de profissional para a PrEP atualmente não, é a pessoa carimba e não tem essa coisa de não, eu sou um funcionário de uma pessoa com permissão de prescrever PrEP, não, é qualquer médico e qualquer enfermeiro vai entrar com o seu corém. Exatamente, Cacá. Canto específico no ciclone que vai registrar o seu corém que está na tua represcrição, é só lembrar que isso se presta à prescrição no setor público, não no setor privado, no setor privado quem prescreve é médico, no setor público a gente tem hoje médicos, enfermeiros e mais particularmente no município de São Paulo portaria específica para cirurgião dentista e farmacêutico e atualmente farmacêuticos, então havia os farmacêuticos estavam com permissão de prescrição para PrEP, habilitados para isso, houve um tema interrupção no ano passado e agora isso volta com um ofício, uma nota, um ofício, permitindo novamente a prescrição pelo farmacêutico, voltamos, então o hall de profissionais cresce agora para cuidar disso. Uma pergunta que todo mundo faz é onde o enfermeiro prescreve é obrigatório ter um médico de retaguarda na unidade? Não, o que a gente precisa é ter uma equipe de referência, um profissional de referência para aquilo que a Cris falou, mas isso é uma coisa de retaguarda, ela pode estar lá na coordenação municipal aqui de São Paulo trabalhando com PrEP e o telefone e o WhatsApp dela está espalhado pela rede e os enfermeiros acionando, ela bate uma insegurança ou uma dúvida, pode ser assim, aqui no CRT a Denise é o nosso ponto focal, quer dizer, quantas dúvidas de técnicos chegam por e-mail ou por WhatsApp, eu encaminho para ela porque a gente montou assim, podia ser a Ciboninha, podia ser a Milba, tem outros profissionais, mas a gente monta a própria Cris aqui, a nossa retaguarda quando surge dúvida de enfermeiro, uma insegurança, eu falo, Cris, por favor de Deus, bate aqui um coaching aqui com a moçada, a pessoa está insegura, não adianta, a psicóloga falar, não, é de enfermeiro para enfermeiro, né, então, é isso, é importante, tem autonomia, não é uma hierarquia, é uma parceria, né, entre médicos e enfermeiros, Denise falou isso ontem, né, essa coisa da gente estar se apoiando nas questões que a gente tem dúvida, mas cada profissional tem autonomia de fazer a sua prescrição, perguntaram aqui, Denise, senta aqui do meu lado, perguntaram, por exemplo, essa questão da continuidade, né, quando eu faço o PrEP, né, alguém perguntou especificamente aqui do CRT, você mantém o vínculo, né, ou uma pessoa faz o primeiro atendimento, a outra pessoa, precisa ser sempre a mesma pessoa? Não, a gente entende como fundamental a questão do vínculo, né, então, sempre o mesmo profissional, né, então, não tem essa questão de, se possível, é ideal, o enfermeiro, como a Cris falou, né, já pega da primeira vez e continua o segmento, né, aí a pessoa até colocou infectologista, não precisa ser infectologista, né, qualquer médico, né, com um treinamento fácil, gente, porque assim, desde o começo, lá em 2018, as pessoas pediam capacitação, na verdade, a gente entende que não é nada complexo, a pessoa, né, ela tendo conhecimento teórico, na prática, ela vai aprendendo e como a gente falou, a gente vai, as coisas vão se modificando, vocês viram, tinham determinados exames, agora não tem mais, é muito simples, né, então, se possível, sempre a mesma pessoa, não precisa ficar trocando médico para o enfermeiro, pode ser qualquer especialidade médica, a questão é conhecer, né, o protocolo e, se possível, manter sempre a mesma pessoa, né, gente, então, outra coisa que, ah, uma coisa que a gente gostaria de reforçar, né, é possível que o Ministério lance um IAD de pré-ep atualizado, a gente tem aquele do AvaSUS, mas ele deve estar um pouco desatualizado, em parceria, acho que com a Universidade de, não sei se é do Rio, não sei, agora me fugiu, e, mas o que a gente recomenda, é isso que vocês estavam falando aqui, estágio, por exemplo, eu estou com insegurança, uma das coisas legais é você passar um tempo no outro serviço e acompanhando o outro profissional, então, isso tem sido bacana, muitos serviços usam essa estratégia, né, é claro que a gente está dizendo, ninguém está dizendo que o serviço que você vai visitar é um modelo, mas ele é uma possibilidade de compartilhamento de experiência, até você pode ter uma visão crítica de algumas coisas que poderiam estar sendo feitas melhor ou diferente lá, a troca de experiência sempre faz a gente crescer, mas o estágio é uma forma de fortalecer a gente quando a gente está começando uma rotina nova, né, já tem gente pedindo o modelo da Joelma lá, acho que é Francisco Morato, então, depois a gente se compromete, se Francisco Morato topar, a compartilhar com vocês os modelos da Ângela, da Ângela, da Ângela, agora eu troquei Joelma com o Ângela, eu mostrei todo mundo, não, mas é esse modelo que foi apresentado, né, de receita e tal, se eles quiserem podem compartilhar com vocês, a gente se compromete a divulgar, tá, que acho que também isso ajuda. Nós trouxemos propositalmente essa história do extra muros, porque extra muros com o PREP é uma coisa muito importante, para além da oferta no serviço, mas eu queria dar um passo para trás, né, porque também a gente ainda não alcançou nossas metas em relação à implantação de PREP nos municípios e nas unidades de saúde, então, eu diria, prioridade um, estrutura o serviço, começa no serviço, na sequência, aí sim, depois que você mapeia teu município, sabe, onde está tua população vulnerável, sabe, tem já, já tem bastante indícios de quem é que você precisa atingir, que não passa nem perto da tua porta, do teu serviço, né, como é que o município faz para chegar a informação sobre PREP e para captar essa população que está vulnerável, que de longe frequenta, nem chega perto do serviço da gente, né, gente que está saudável, que está por aí, isso emocionou, também me emocionou no relato da, da Cris, quando ela chegou do metrô, porque uma pessoa tinha iniciado a PREP num outro estado, se eu não me engano, chegou para morar aqui em São Paulo, cruza com a Cris no metrô e fala, meu Deus, eu vou poder continuar com a PREP, mas essa pessoa só descobriu, só trombou com a PREP, não entrou, dificilmente ela ia chegar no nosso serviço com facilidade, por mais conhecido que a gente ache que seja, né, por mais fácil que a gente ache que seja entrar pela nossa porta, essa pessoa falou, meu Deus, mandou mensagem para os amigos, gente, eu vou continuar a PREP, eu tropei com a PREP aqui no metrô, né, então, agora eu já sei onde eu posso continuar, então, para a gente isso é uma alegria, porque cada pessoa que acessa a PREP hoje, principalmente jovens, gays, vulneráveis, pessoas trabalhadas aqui, pessoas que estão, enfim, essa moçada, cada pessoa dessa que a gente acessa, é uma rede que a gente atinge, né, então é muito bacana, é muito bacana mesmo, a gente precisa pensar nisso, mas a primeira tarefa de quem ainda não implantou a PREP é implantar bem o seu serviço, né, eu vou ter, a gente está aqui quase às 11 horas, eu queria mostrar um pouco algumas questões, gente, que afetam vocês na estruturação da rede, se vocês me permitirem, eu vou compartilhar com vocês alguns slides, se vocês ainda tiverem paciência, e se vocês não tiverem, claro que primeiro eu quero que vocês esgotem essa questão, que a gente está conversando com a Cris, eu estou tentando levar no chat, você conseguiu dar uma olhadinha no chat, Cris? tem uma dúvida aqui, que eu acho que é interessante, é com relação ao autoteste, né, gostaria de saber como é que funciona o autoteste, para paciência da rede particular, normalmente eles vão à farmácia, para retirar o antirretroviral, com exame de HIV, com mais de sete dias, neste caso, a gente pode entregar o autoteste, pedir para ele fazer no local, o que a gente deve fazer nesses casos? Vamos pôr a Denise, vamos pôr a Denise para falar um pouquinho, né, Denise, vem cá, ah, está muito quieta aqui do meu lado, comenta a ela. Está só se emocionando, você está achando que ia ser fácil. Não é essa chorada, vamos falar também, né, vamos participar, vai lá, Denise. Não, acho que é uma possibilidade, acho que assim, é importante a gente... na primeira não, ela não é isso, a gente conversou ontem, tem a questão do fluido oral, que a Márcia me bloqueou ontem, que não é que tem menos anticorpo, enfim, mas que pode ter uma janela prolongada, então assim, a gente tem como regra, no primeiro, para começar a dar a PrEP, e no retorno de 30 dias, a gente que está acrescentando, porque eu acho que é importante, eu falei ontem da questão da janela, é importante que seja sangue, mas depois a gente fez muito isso, na pandemia, e eu acho que assim, pode ser, desde que a pessoa colhe direito, a Márcia enfatizou bastante isso ontem, não é colher da saliva, o jeitinho lá, que a gente tem que explicar, então se a pessoa colher direito, pode sim, mas o que eu estava dizendo, é que tem que educar o profissional, explicar, o profissional explicar para a pessoa, que é para a segurança dela, ter um exame recente, então não adianta vir com o exame de 20 dias atrás, então é importante, que as pessoas saibam, e aí se eduquem, se programem, para trazer de sete dias, eu acho que, mas é uma opção sim, se der tempo, a gente vai falar de pré-pia distância, de teleconsulta, e que de repente, pode ser feito um autoteste, por que não? A gente fala cada vez mais, de facilitar o acesso, Então, a pessoa ter o teste, assim, à mão, pode ser uma estratégia interessante. É, quando a gente vai retirar a medicação, na UDM, o que a gente tem que pensar, é que a gente tem aí, algumas unidades dispensadoras, e a pessoa chega com a receita, seja do setor público, seja do setor privado, chegando lá, o teste tem que ter, sete dias ou menos, Então, a alternativa que essa pessoa, que não tem sete, que tem mais de sete dias, vai ter, também vai depender muito, do que vocês estruturarem, como possibilidade. Porque se eu estou no CTA, eu estou lá oferecendo testagem, e a pessoa bate na farmácia, e não consegue pegar o remédio, porque está com mais de sete dias, ela pode fazer o teste. Ah, mas ela está vindo do setor privado, ela vinha antes também, ela vai fazer teste, onde a gente faz teste, ela tem direito de fazer teste, então, ela vai entrar na fila do teste, né? Então, não é nenhum bicho de sete cabeças, isso tem autoteste, tem o teste rápido, tudo é SUS, porta-me, tudo é SUS, é uma rede que se, que colabora um com o outro, quer dizer, essa turma que está no setor privado, já saiu do setor, que estava no setor público, a gente estava atendendo, a hora que o setor privado, teve a possibilidade de atender, prescrever PrEP, liberou uma porcentagem de pessoas, que estavam em atendimento, no setor público, então, a importância que a Denise está dando, acho que a clareza é saber, o teste tem que ser, ter menos de sete dias, porque é para a segurança da pessoa, né? É, é isso, é isso, ó, tem alguém com mão levantada, Campinas, Campinas quer falar, por favor. Não, só rapidinho, vocês me ouvem bem? Sim. Oi, estamos aqui. É, como tem bastante serviço, vai começar a implantar, tem muita confusão ainda, e aí, só uma sugestão, aqui em Campinas, a gente tem a PrEP, um tanto centralizada ainda, e um outro serviço vai começar a ofertar, e eles passaram uns dias aqui com a gente, acompanharam o fluxo, né, passaram alguns turnos, e eles mesmos estão montando agora o fluxo deles, já começaram a atender, eu acho que para alguns serviços, que buscar, o CRT pode inclusive fazer essa mediação, né, é buscar centros próximos, né, e acompanhar o atendimento, vai lá ver como que é, porque ainda que, a Cris comentou bem, não é algo muito complicado, a gente tem o conhecimento, mas, é muita informação, né, seria legal dar uma, ter um serviço de referência para acompanhar o atendimento, ver como eles fazem lá, e voltam para, e voltam para, para os seus centros, né, a partir da sua realidade, um monte o fluxo a partir daí, acho que o CRT podia inclusive fazer essa mediação, né, ah, o pessoal que mora lá na região de Ribeirão, Ribeirão tem experiência com PrEP, né, acho que tudo isso, a amiga tem uma outra questão, rapidinho, peraí. Alguém perguntou aí, se tem alguma experiência com PrEP na questão básica, aqui em Campinas, é um centro de saúde, humanidade básica, que veio aqui para a gente acompanhar, para iniciar, o que o Gustavo falou, mas minha pergunta é a outra, é um pouquinho a respeito de, como é o fluxo, por exemplo, no CRT, então a gente, pegando os protocolos, tem lá, o formulário de cadastramento do usuário, o paciente vai chegar, vai começar a PrEP, quem preenche esse cadastro? Vocês já preenchem no mesmo dia, já estão conseguindo iniciar a PrEP no mesmo dia? Saber um pouquinho o fluxo? É aquela coisa que a gente falou, nem sempre a gente consegue começar no mesmo dia, tem essa diretriz, a gente é o CTA, é o CTA a mais mesmo, a gente faz PrEP, PEP, e trata IST e faz teste, então é muita coisa mesmo, mas na medida do possível, quer dizer, como a gente ampliou, tem bastante enfermeiro fazendo, tem bastante médico fazendo, se possível, se encaixa, lógico que a gente está tentando, está precisando fazer uma regionalização, a gente tenta convencer o usuário que vem, que tem convênio, para ir para o convênio, que ainda existe uma certa resistência, a gente tem que explicar, ou às vezes a pessoa nem conhece essa possibilidade, tem convênio, mas não sabia que podia pegar gratuitamente, o medicamento no serviço, mas o segmento fazendo convênio, mas aí, se possível, sim, se inicia no mesmo dia, aquela história, colhe todos os exames, que aqui você está no serviço, diferente da rua, que você vai poder colher só o teste rápido, colhe todos os exames, espera o teste rápido e inicia, agora, não vou dizer que isso é frequente não, porque a demanda é muito grande, muitas coisas ao mesmo tempo, mas tentar ser o mais ágil possível, e com relação ao preenchimento, a gente tem o pessoal do aconselhamento, e o próprio médico, o próprio enfermeiro pode fazer, eu acho que isso, quando a gente começou aqui, sempre a PrEP entrava, lá em 2018, já faz tempo, a PrEP entrava pelo aconselhamento, hoje já facilitou, quer dizer, eu já fiz ficha de primeiro atendimento, e vários colegas já fizeram, e aí depende, depende, acho que de cada serviço. Eu vou interferir, porque isso às vezes, eu acho complicado, a gente às vezes, fazer paralelos entre serviços, que atendem números, muito diferentes de usuários de PrEP, me preocupa quando a Denise fala isso, porque nós estamos falando aqui, de mais de mil, mais mil usuários em acompanhamento, e entrando muitos usuários, diariamente aqui, então, não é a realidade do nosso Estado, não é a realidade, esse é um serviço que está aqui desde 2018, quando a gente começa com pesquisa, a gente já começa com volume de atendimento absurdo, então, não dá para transportar isso que a Denise está falando, para um serviço que vai, por exemplo, agora acompanhar 10 pessoas em PrEP, que vão voltar de 4 em 4 meses, não dá para traçar esse paralelo, eu acho muito delicado fazer isso, e por isso que também o fluxo que se faz aqui, muitas vezes não é o modelo para uma unidade que faz um atendimento, que pode ser muito mais ágil, inclusive, do que o nosso, nesse sentido, porque ele tem, às vezes, menos fila, menos demandas para aquele setor, então, o que a gente deixa claro aqui, é que o atendimento hoje, ele é muito simplificado, muito simplificado, a ficha hoje para prescrição, ela é muito simples, uma coisa importante, não tem falta de medicação, não tem falta de autoteste, o retorno é de 3 a 4, de 4 em 4 meses, então, ele não é um paciente que, o principal problema com ele, não é que ele é um volume de atendimento na unidade, mas ele vem muito esporadicamente, então, a gente que acaba perdendo o segmento, se a gente pergunta hoje no serviço, mas quem são os seus usuários de prep? É uma pergunta que o serviço, às vezes, não sabe responder, porque a pessoa desapareceu, e ninguém sabe que ela devia estar voltando naqueles 4 meses, e o que o pessoal de Campinas apontou como estágio, a gente já recomenda desde 2018, a gente tem feito algumas intermediações, mas a gente também já orienta vocês, na lista de serviços, a gente fez isso da outra vez, a gente vai olhando quem tem mais experiência de atendimento, e lista para vocês, esse pessoal aqui já está atendendo desde ano tal, já está com mais de X usuários em acompanhamento, aí quer visitar o serviço tal, a gente recomenda que vocês se acertem, né? Cris, você está com uma cara, eu falei alguma coisa errada? Você fez uma cara bem preocupada, porque eu fico mesmo, as pessoas me deixam um pouco atrapalhadas, sabe? Porque eu tenho olhado para o cadastro dos serviços, e tenho acompanhado o número de cadastros de prep, de primeira vez em cada uma das unidades, então, eu sei que 90% das unidades que estão conversando aqui comigo, tem pouco atendimento, tem pouco paciente, tem pouca prep, não tem nem de longe mil pacientes, nem de perto, não chegou nem na centena ainda, tá? Então, é por isso que eu estou pegando meio pesado nessa parte, inclusive, eu sou a parte chata que tem que dizer para a gente, olha, bacana, nós fazemos 60% da prep do Brasil, mas eu também tenho que dizer que a nossa prep, esses 40 mil pessoas que já começaram o prep aqui no Estado, outros 60% estão no município de São Paulo, o resto está espalhado aí pelo nosso Estado, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu posso até, eu estou aqui, tenho aqui até umas coisas bonitas para mostrar para vocês, mas é assim, vamos para frente, a gente, 40 mil não é muito, já tem 40 mil pessoas que começaram a prep, dessas 40 mil, 40% pelo menos já foram para o saco, não é que elas abandonaram, elas descontinuaram, a gente é que não sabe se essa descontinuação foi porque a pessoa não quer mais ou porque ela desistiu, porque a gente é muito chato para trabalhar, porque também tem isso, a gente tem um, lembra daquela história que a gente conversava da vulnerabilidade institucional? Vulnerabilidade institucional? Pois é, agora a gente está na crista da onda em relação à prep, a gente precisa descobrir se as pessoas não voltam porque elas não gostaram da gente, ficou muito complicado, muita exigência, e aí elas resolveram desistir, ah, não, muito enrolado isso aí, eu vou viver minha vida, ou se elas realmente descontinuaram, porque elas pararam de transar, resolveram, acharam que sexo era demais, agora não é mais tudo isso, sei lá, aí a descontinuação, tudo bem, agora, também pode ter abandono, e abandono pode ter a ver com a gente, então, tem aspectos do serviço que me preocupam, por exemplo, eu ia mostrar agora gráficos, mas já que a gente está conversando, eu queria, não quero esquecer de falar, me chamou a atenção, 35% das nossas unidades cadastradas, exigem agendamento, e exigem que a pessoa vá na unidade para agendar, então ela tem que ir na unidade e falar, quero o PREP, ah, você quer o PREP, então vamos agendar, tem que ir lá, não pode telefonar, não tem um WhatsApp, não tem um canal, então você tem que ir primeiro na unidade, que já é uma coisa regionalizada, às vezes não está nem perto do meu município, para chegar e falar, eu quero o PREP, ah, você quer o PREP, trouxe documento de identidade, trouxe, é, atestado de, comprando de residência, trouxe, é, documento com foto, PNS, trouxe, tem ainda, tá tão sus, aí a pessoa já fica assim, você imagina, alguém que nem frequentava serviço de saúde, não está nem doente de nada, não é gestante, não é nada, está vivendo, transando pra caramba por aí, de balada em balada, jovem, vendo quem que vai pegar, e você fala, vamos abrir seu dossiê, então quando eu vi isso, eu falei, caraca meu, tem uns lugares aqui que eu não sei se é tudo isso de difícil, mas eu fiquei com uma impressão que era dificílimo, dificílimo de entrar, dificílimo, né, tem uma porcentagem que não fala em agendamento, mas também não fala em nada, fala só em documento, e tem uma parcela que fala, não, pode vir, a gente é porta aberta, pode chegar aqui, né, mas aí também, aí tem uns que falam assim, pode chegar aqui, vem, 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 aí chega lá, fala, mas passe no acolhimento, passe com o psicólogo, vamos ver o critério, tá escrito, tá escrito lá no cadastro, vamos ver o critério, vamos ver se se enquadra, eu fiquei meio assim, falei, caraca meu, caraca, é, é muito longe disso que a Cris estava falando, de conversar e, e deixar entrar, e aí, do que a Denise estava falando ontem, que não tem essa seleção, assim, né, então Karina, mas isso, né, lá em 2018, o primeiro PCDT, da parte de serviço, falava isso tudo, e a gente já, né, acho que, ninguém, aqui a gente já começou um pouquinho, ah, primeiro passa para o aconselhamento, depois, e logo a gente viu que não tem sentido isso, não tem porquê, toda vez ficar perguntando, inclusive, para o usuário, uma série de perguntas, quer dizer, já viu que ele é vulnerável, e ele consegue avaliar, não precisa perguntar com quantas pessoas ele transou, se é ativo, se é passivo, isso é, né, acho que você faz a primeira avaliação, e depois, é, é manter aquilo, e a pessoa, é, a pessoa, é, quem sabe, se pode ou não, então, eu acho que assim, estou dando uma desculpa para as pessoas que estão fazendo isso, mas gente, já mudou, né, é chegar, preferencialmente, já conversar com o profissional, é legal, mas é que esse cadastro, Denise, foi feito agora, então, quando o pessoal está pedindo as coisas, está pedindo agora, então, a gente sabe, ó, problemas que a gente tem para enfrentar, eu não sei se está todo mundo aí, quem estiver aí no celular, ó, escuta, me escuta um pouquinho, é, a nossa rede, hoje, ela, a gente depende de duzentas e poucas UDMs, não, deixa eu voltar primeiro no, vamos, deixa eu começar do começo, primeira pergunta que a gente tem que responder, pode ter PrEP na atenção básica? Pode. Qualquer município hoje pode prescrever PrEP? Pode. O problema vai ser, se eu prescrever na atenção básica, eu tenho que fazer o segmento na atenção básica, e onde é que está o nó? O nó não é nem o exame de rotina, não é esse o problema, o problema está na distância que essa pessoa vai percorrer, para buscar a medicação, então, veja, vamos supor que eu só, já aconteceu, eu tenho médico, tem médico cadastrado na atenção básica, fazendo PrEP, porque tem demanda naquela unidade, às vezes a unidade básica está lá, tem um ninho de pessoas precisando de PrEP lá, e ela está numa região de pessoas de alta vulnerabilidade, então ela pode se tornar uma unidade PrEP, mas a medicação não está lá. Às vezes a medicação está no outro município, então, nós nesse momento, a gente tem uma coisa interessante, eu estou aqui entre a Cruz e a Caldeirinha, porque eu não quero parar para ficar mostrando a apresentação, mas olha, imagina o mapa de São Paulo, eu tenho 103 municípios fazendo PrEP, quando eu vou ver onde as pessoas que fazem PrEP moram, eu tenho gente de 480 municípios, então está gente de todo lado procurando PrEP, procurando as unidades de PrEP, então eu tenho que ter lugar com medicação, e tem que ter lugar com prescrição, então eu posso ter prescrição na atenção básica? Posso, eu tenho unidade básica cadastrada fazendo PrEP? Tenho, Então, o que a gente está vivendo nesse momento? Uma necessidade de expansão das UDMs, que são as unidades dispensadoras de medicação, que dão medicação para a PrEP do setor público e do privado, então a UDM hoje, todas, todas as UDMs, eu me certifiquei com a UEDA, que trabalha aqui na parte de logística, que já disparou desde, no final de 2020, é, 2020, agora eu não lembro exatamente, mas todas as UDMs têm medicação para PrEP pública e PrEP privado, então qualquer médico do estado de São Paulo, qualquer prescritor de qualquer lugar, prescreve, e a pessoa pega essa receita e vai para a sua UDM mais próxima. Além disso, eu tenho as unidades do setor público, nós, CTA, SAI, PrEP na rua, pode ser, e outras unidades que queiram entrar nessa parada, conforme o município se estruturar, atendendo, atendendo regionalmente. nós sabemos que tem município que não está atendendo a demanda regional, mas a gente não, isso nós vamos ter que discutir e resolver, porque a demanda, né, é de pessoas residentes no estado de São Paulo, as UDMs estão em apenas 180 municípios, as duzentas e tantas UDMs, os CTAs e os SAI estão em outros 160 municípios. Então, e essa rede precisa dar conta da demanda de PrEP do estado todo, tá? Então, quanto mais a gente regionalizar o atendimento, menos fica para cada um de nós, mas os nossos usuários do estado de São Paulo precisam poder entrar em alguma porta, e nem todos têm acesso ao setor privado, nem todo mundo, nem todas as regiões têm boa comunidade, uma cobertura na área privada. Então, a gente tem que um pouco pensar nisso, assim, como é que a gente está se estruturando. Então, quando eu vejo ali comprovante de residência no cadastro, tem esse cheiro do tipo, se você não está descrito aqui no meu município, nem vem para cá, é mais ou menos uma triagem. Então, isso preocupa um pouco a gente. Tanto é que eu fui ver aqui no município, aqui no CRT, a gente tem gente do estado inteiro pegando medicamentos, tem gente atravessando o estado inteiro, de quatro em quatro meses, para pegar medicamentos aqui no CRT. O que isso quer dizer? Isso é demanda, isso é gente que tem posse, que tem dinheiro para pegar condução, que tem recurso para chegar aqui, mas se a gente fala em vulneráveis, gente vulnerável no interior, que muita gente não vai ter essa possibilidade, ela vai ficar sem a PrEP, então a gente vai continuar a ter o quê? O que a gente vê no painel da PrEP do estado de São Paulo. Quem faz PrEP? Quem é que está conseguindo fazer PrEP? Gays, brancos, escolarizados. Aumentou um pouquinho a porcentagem de gente pretos e pardos, um pouquinho menos escolarizados? Aumentou na medida em que isso foi para o interior. Na medida em que a gente está expandindo para o interior, as portas estão mais perto das pessoas, a gente consegue acessar uma outra população. A hora que eu vou para a rua, então eu começo a colocar mais gente que não está no serviço. Mas o grosso, homens gays, escolarizados e brancos. Essa é a nossa população. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Não quero interromper, eu vou passar para vocês a minha apresentação e vou trazer aqui como convidado para uma reunião específica nossa, o doutor Arthur Kalishman, para ele mostrar para a gente o painel de PrEP do Estado e dar uma esmiuçada nessas características que eu disse para vocês. Um outro fator preocupante da nossa rede é aquilo que eu falei da descontinuidade. A gente tem uma... Os gays, brancos, escolarizados, usam o PrEP muito tempo. Conforme a vulnerabilidade aumenta, a gente vai vendo o cansaço, a exaustão e o abandono dessa PrEP. Por quê? Por quê? Provavelmente porque me custa muito, custa do ponto de vista financeiro, deslocamento, saída de serviço, uma série de coisas que eu não consigo manter. Que para eu manter, eu tenho que estar com poder aquisitivo, acesso a serviço privado, acesso a um monte de outras coisas. Então, a gente acaba reforçando essa desigualdade no acesso à PrEP no Estado. Bastante. População trans, então, gente, é um enorme desafio, enorme. Agora, o pessoal fala assim, ah, Karina, o pessoal cita muito isso, ah, Karina, é bobagem esse indicador aí que vocês usam de qualificação de serviço de nome social. pegando a fala da Cris, o nome social, ah, o nome social já está implantado, ninguém vai tratar uma mulher trans por nome masculino. Imagina! Isso não é verdade, né? A gente vê isso como uma indicação, a questão do nome social, ele é a ponta de um iceberg e para baixo dele vem todo o nosso preconceito e desconhecimento. Então, aqui a gente está colocando o nome social só como um indicador, uma proxy, um sinalizador de que aqui para baixo a gente está com muita dificuldade de fazer o acolhimento de pessoas trans nos nossos serviços, né? De forma que elas se sintam bem acolhidas, né? E é uma população que, do ponto de vista do HIV, é uma super exposta. Super! A gente tem pesquisa mostrando, não sei se vocês lembram, que tem grupos de pessoas trans com mais de 20% de positividade para HIV. Sabe o que é isso? Na população geral, a gente tem um para quase 300. E na população trans, você tem, cada 100, você tem 20, 25, às vezes 30 pessoas com HIV, dependendo do grupo que você está investigando. Então, esse acolhimento e essa oferta da PrEP para essa população ainda é... E aí, o Madenise falou, como no começo a gente teve uma antipropaganda, porque dizia, ah, não, se você toma hormônio, não pode tomar PrEP. E a pessoa gruda isso na cabeça, né? Isso fica na cabeça da PrEP. Então, a gente tem que divulgar a informação correta, sair atrás da moçada, trazer ela para perto e, por fim, eu quero terminar só dizendo outro desafio que a gente tem no serviço, né? E aí eu estou falando da nossa rede toda, estou falando de nós, nós todos, né? Precisamos fazer uma grande revolução, né? Que está começando, que é o contato à distância com as pessoas. Não substituindo o contato presencial, mas abrindo canais de comunicação à distância, principalmente por WhatsApp. Esquece SMS. Ah, eu mando SMS confirmando consulta. Eu peço para cada um de vocês, olha, pega o seu celular. Agora, você pega o seu celular, abre o SMS, você vai se deparar com quantas mensagens você nunca viu na sua vida. Eu bato uma aposta com vocês. Duvido que vocês... Eu bato uma aposta. Eu vou ganhar um dinheirão se vocês olham o SMS de vocês. Não olha. Não tem o menor medo de errar. Não olha. Não olha. Então, hoje, o canal de comunicação com os nossos usuários no WhatsApp institucional não é mais luxo. Não é mais luxo. do que você imagina quatro em quatro meses. Pena que não tem câmera aberta, eu queria ver a cara de vocês. Se vocês tivessem um agendamento daqui a quatro meses, quem de vocês ia lembrar? Quatro meses. É muita coisa. Então, é a proposta do segmento de prévio. É a proposta do segmento de prévio. Então, se sobrou medicação, piorou. Piorou. Porque aí perdeu a consulta, mas ainda tem um frasquinho, porque estava usando sob demanda, aí perdeu a consulta mesmo. Então, preparem-se, gente. O usuário de prévio é aquele que vem fora do agendamento. Quem é o usuário de prévio? É aquela pessoa bonitinha, arrumadinha, pronta para sair, pronta para a balada, na pegação, na alegria, que quer continuar transando, quer se prevenir e vai chegar no seu serviço e você vai ficar irritado. Porque ele não faz parte daquela população que senta, espera passar horas, horas, eles reclamam, são jovens, tem menor paciência para ficar três horas no serviço esperando alguém falar, espera um pouquinho aí, no calor. Então, é preventivo para a gente ter um WhatsApp institucional, fazer contato, perguntar da adesão, fazer a continuação do contato, se está tudo bem, se está conseguindo se prevenir, se tem alguma dúvida, alguma dificuldade, esse atendimento por WhatsApp num contato com essa possibilidade ajuda muito. Não sei se você já tem essa experiência, se alguém quiser falar e reforçar isso que eu estou falando, se alguém já faz isso, de repente me dá uma força aqui, vê que é possível, não é caro, não é uma coisa cara, economiza bastante nervos. Ninguém quer falar a favor disso? Ninguém só, não, contra? Alguém quer falar contra? Pode também falar, briga comigo, você é fora da real. Atibaia, Cacá, já utiliza o WhatsApp. Aqui na mensagem. Ah, na mensagem. Na mensagem. Atibaia utiliza, ajudou muito. Obrigada, gente, de Atibaia. Super obrigada. É porque isso, antigamente, era ficção científica, mas hoje já está um pouco na vida da gente, né? Está na vida pessoal, isso na vida pessoal qualquer um de vocês. Se for marcar a unha, até a manicure já confirmou o agendamento, certo? Tá. Tá. E eu queria também que a Denise falasse, Dê, conta um pouco, a gente tem uma experiência aqui diferente, que se ninguém tiver uma, uma, peraí, curiosidade, vem livre. Não, o que é vem livre? Você sabe? Eu queria que a Denise contasse uma experiência que tem, que é uma pesquisa que a gente faz pré-pés à distância, tá? Que é já uma modalidade que ainda não está na praça, mas que pode chegar em algum momento pra gente, a possibilidade de a gente fazer pré-pés à distância. Consultórios privados aqui em São Paulo já fazem isso. Então, hoje uma pessoa entra numa plataforma, uma pessoa que tem grana hoje, que pode pagar o atendimento, o que ela faz? Pega, entra numa plataforma de atendimento de pré-pés, faz uma consulta à distância com o médico, ele manda a prescrição e se bobear, manda retirar o remédio e entregar pra sua casa. Então, pra gente ver como é a desigualdade no Brasil. Existe isso aqui em São Paulo e é altamente procurado, tem muito consultório vivendo de pré-pés por aí, muito bem, tá? E isso é legal, é legal, pra quem tá fazendo, tá gostando. Agora, a gente tem uma experiência de pesquisa de pré-pés à distância que eu queria que a Denise falasse um pouco como é que tem sido, e ela tem atendido as pessoas também em teleatendimento, como é que tem sido feito isso e como é que isso tem dado certo? Então, a gente já mais ou menos comentou a importância da gente facilitar cada vez mais o acesso à PrEP, né? E a vivência de quem faz, o pessoal de Campinas tá aí, faz bastante PrEP e deve ter muita gente aí fazendo, é que assim, geralmente são pessoas super saudáveis, né? Que não tem queixa nenhuma que vem ao serviço, é uma consulta inclusive rápida, né? E você vê os exames e libera a medicação, enfim. Então, a gente vê que é possível, né? Fazer teleconsulta e com a pandemia isso ficou bem claro, né? Mas eu vou fazer, é importante diferenciar, a teleconsulta é chamada síncrona, que nem é o nosso evento aqui. A PrEP à distância foi uma ideia do Alexandre Grangeiro já antes da pandemia, lá em 2017, é uma forma assíncrona que tem um lado que facilita, é assim, foi construída uma plataforma, o Ministério da Saúde junto, né? O departamento, o usuário responde a um questionário com todas aquelas perguntas importantes que a gente tem que fazer e a pessoa acolhe o exame. Se ela tiver convênio, ela acolhe e consegue fazer download na plataforma. ou upload, tá vendo? Eu não entendo nada disso, tá vendo? Ele manda upload dos exames. Ele fica lá dentro da plataforma dos exames. Aquilo está aí, Aquilo está aí. Ou então, ele faz os próprios serviços e aí o médico acessa no médico, enfim, tem enfermeira aqui fazendo o PrEP à distância, viu? A gente fala, o profissional de saúde que atende e aí, pode ser em qualquer horário, quer dizer, tem que marcar um dia para a pessoa poder saber, né? Mas o profissional, em qualquer horário que ele tenha lá, ele abre o questionário, ele abre os exames e aí, na plataforma, ele diz se o paciente, se o usuário vai continuar ou não, se está tudo ok, se a pessoa precisa vir na consulta. Então, isso foi pensado lá atrás. A ideia era, na época, ainda de três, a cada três meses. Então, a ideia era fazer uma consulta presencial e as outras três à distância. Quem começou à distância não quer aparecer aqui de jeito nenhum, só quer aparecer para vir pegar o medicamento. Ah, sim! E o combinado também é o serviço que é a porta aberta, claro, se a pessoa tiver uma ICT, alguma questão, ou, por exemplo, o VDRL deu positivo, chama o cara para tomar o BZTC. Enfim, é uma experiência super interessante, a gente quer que o Ministério amplie a possibilidade dessa plataforma, Ribeirão Preto, não sei se tem gente de Ribeirão aqui, participou com a gente, é uma coisa que a gente ainda está investindo de uma maneira de realmente o serviço assumir essa possibilidade, entendeu? Mas eu quero dizer assim, que funciona, para o usuário fica uma coisa muito prática e para o profissional também, porque em qualquer momento você pode chegar e checar as coisas e liberar o medicamento. E a teleconsulta, que a gente acha que tem tudo a ver que a Karina fala que o serviço privado tem feito muito, eu acho que a gente também tem que fazer. Também é questão de começar, gente, é uma coisa que a gente tem feito na população HIV, quem tem mais resistência é o profissional de saúde, é interessante, a Simone fez um levantamento, fez um trabalho super interessante, perguntando para as pessoas e os usuários super querem consulta à distância, teleconsulta. e os profissionais que têm resistência, acho que é uma coisa que a gente, a pandemia trouxe e que a coisa vai ficar cada vez mais incorporada. E para a PrEP, essa questão de acesso é importante, tanto que o Alexandre Grangeiro, na época, ele pensou na PrEP à distância, se baseando no modelo lá de Nova York, que eles têm o home prep, realmente é tudo que a Karina falou, a pessoa recebe os kits para colher os exames e depois devolve tudo pelo correio e depois ele recebe o remédio, é bem mais chique. Mas o Alexandre pensou nisso porque investigando as pessoas que descontinuavam do projeto Combina, eles viram que muita gente descontinuou por questões, não tenho tempo, demora muito, quer dizer, ele não deixou de ser vulnerável, ele não aguentou como é que a gente estava organizado, entendeu? Então, é uma preocupação que a Karina está falando, a gente tem discutido isso, que a gente tem que investigar essa questão das pessoas que descontinuam, se elas continuam vulneráveis e precisam da nossa ação, como é o portador HIV que a gente vai atrás dos abandonos. Eu acho que falando português, claro, tem uma coisa do preconceito nosso, do paternalismo, do preconceito e a gente e quando a gente diz assim que a gente ainda vê muitos profissionais essa postura do tipo essa gente sem vergonha que eu tenho que priorizar, né? Essa gente que vem fazendo sem vergonha fazendo coisa que eu não concordo do jeito que eu não concordo, não quero nem saber, mas que estão pedindo para eu priorizar no serviço, né? Que às vezes é complicado para muitos profissionais, assim, tem sido, não é, é um fato, a gente tem que enfrentar os preconceitos em relação a isso, a gente já tinha esses preconceitos em muitas vezes antes, quando a gente mesmo trabalhando com testagem isso aparece, mas na prevenção do HIV aparece mais ainda, né? Então, uma coisa vai ser batalhar com as nossas equipes um pouco para trabalhar nessa linha de acolher essas pessoas que precisam fazer a prevenção, que são as que estão mais sujeitas aparecer depois na unidade da gente já infectadas para serem cuidadas, né? Isso tem, é o que a Denise falou ontem, né? Às vezes eu atraso muito a entrega de PrEP, que dali a pouco quando a pessoa vem, ela já vem para o segmento de pessoa vivendo, né? Que é uma pena, é um fracasso, é um fracasso nosso hoje, né? Você ter uma pessoa com HIV. E não confundir as coisas, eu acho que quando a Cris fala do acolhimento, do gerenciamento, do risco, tudo isso é verdade, mas nada disso pode estar engessado e traduzido numa rotina rígida, né? Então a gente tem que conviver com essas duas realidades, de um lado a gente tem um excelente trabalho para fazer que é ajudar uma pessoa a gerenciar seu próprio risco, escolher qual é o método mais adequado no momento da sua vida, como é que ela utiliza esse método de uma forma mais eficaz na vida dela, isso é uma coisa. E a outra coisa é respeitar o tempo que essa pessoa tem com a gente. Tem gente que vai ter muito tempo, uma possibilidade de querer estar com a gente bem grudadinho, bastante tempo conversando, muitas visitas ao serviço, tem gente que é assim, mas tem gente que é como a Denise disse, que vai tomar PrEP e não quer, se puder, não quer pisar no serviço nunca, nunca. Então, por exemplo, uma coisa que eu recomendo a vocês não fazerem, ah, mas eu estou preocupada com meus pacientes, então eu vou marcar retorno todo mês, porque assim ele tem que vir buscar o remédio, mas eu vou ter chance de ver a carinha dele, não faça isso, sabe o que vai acontecer? Ele vai descontinuar, ele vai desaparecer. não engessar, não obriga essa pessoa a fazer coisas que ela não é obrigada a fazer. Você quer que ela converse mais com você, pergunta, como é a melhor forma de contato? Podemos conversar no WhatsApp? Pode ser uma tele, podemos fazer uma consulta à distância? Posso te ligar? Ou você... Enfim, bola um jeito de fazer um contato em conjunto com o usuário. combina com essa pessoa, como é que você vai fazer o seguimento dela, porque você vai estar querendo saber continuidade, descontinuidade, o que é abandono, o que é mudança de vida, tirar o medo das pessoas delas perderem a vaga, porque eu não sei se vocês sabem, mas é uma coisa frequente, o usuário de PrEP, às vezes ele pode dizer para você que está usando continuamente, mas não está, mas ele tem medo de que se ele não continuar pegando nos quatro meses, de repente ele perdeu a vaga dele, depois ele voltar ele não vai conseguir entrar de novo no serviço, tudo isso tem que estar bem combinado, bem combinado mesmo. Bom, já disparei a falar, você sabe que é terrível, então eu queria que vocês por favor interrompessem. Tem uma dúvida, tem o pessoal com a mãozinha levantada, não sei se vai dar tempo de... Ela não abaixou nunca mais. É nova dúvida ou é que você não abaixou? Vamos ver. E tem uma dúvida do pessoal de Santo André. Tá, manda ver. Ó, com relação ao formulário ciclônomo, é uma prescrição eletrônica, podemos aceitar para liberar PrEP? Formulário impresso pelo paciente na tela do celular, né, para aqueles pacientes que fazem teleconsulta. Então, ele tem dúvida, se pode aceitar. Na farmácia, não sei, alguém, alguém trabalha na... Tem algum farmacêutico, alguém de UDN aqui conosco que pode nos auxiliar nessa pergunta? Eu acho que, né, para pegar remédio na farmácia, o profissional tem que ser cadastrado, né? Não, não. Não é assim mesmo. É, é, é. Karina, posso falar? É Simoninha aqui. Ah, que bom. Alguém fala aí. Simoninha. Simoninha. Ei, fala nós. Então, o formulário ciclônomo, ele está preparado para receber a... Como é que fala? A receita eletrônica, né? Aquela receita com assinatura digital. Então, esse formulário, ele já está preparado para isso. Então, todo profissional que tem a assinatura digital, ele pode fazer uma prescrição eletrônica, tá? E aí, a farmácia, nessa condição, tem que aceitar. Isso é diferente de uma receita digitalizada, ou seja, o cara tem uma receita de papel, ele tira a foto e manda. Isso não tem a mesma validade, tá? Pelo menos a princípio. A gente pode até ver depois qual o EGES, tem algum parecer, até porque o formulário ciclônomo, né? A prescrição de antirretroviral, ela é controlada por uma legislação que tem alguns requisitos para o fornecimento do medicamento, né? Então, esse formulário, ele tem que ser assinado, tem uma série de coisas. Então, eu acho que, assim, a informação que eu tenho é essa. E essa situação do preparo do formulário ciclônomo para prescrição eletrônica, foi feita no período da pandemia, inclusive. Logo, no primeiro mês de pandemia, o Ministério lançou um documento que, na mesma pegada do aumento do período de dispensação de PrEP, para quatro meses, e também do aumento da validade da receita do formulário para quem era portador do HIV, ele abriu essa possibilidade da prescrição eletrônica, não a receita digitalizada. São coisas diferentes. Sim, então, mas, assim, o profissional tem que fazer o... Como é que chama? A validação. Não, não, estou falando de... A assinatura digital. A assinatura digital. Por exemplo, eu não tenho assinatura digital. É com isso minha, porque... Isso. Ele abriu gratuito, inclusive, não é? Isso. o que eu quis explicar, que eu não sei explicar com as palavras corretas, é que tem que ter assinatura digital. Isso, tem que ter assinatura digital, assinatura eletrônica, não é? Aqui estão perguntando se uma pessoa que tem uma receita pode buscar o remédio em qualquer UDM. Em princípio, sim. Em princípio, uma receita não está presa numa farmácia. Tanto é que o setor privado eu posso vir com uma receita do Rio de Janeiro e pegar em qualquer UDM, como pegam aqui no nosso CRT. Você vem com uma receita de antirretroviral, você vai para a farmácia, você pega. E eu quero lembrar a todos, quem me escreveu, por exemplo, dizendo que está entregando para o seu menos e menos medicação ou porque está faltando, é a questão de aumentar o pedido da UDM, tá? Tem que ter na UDM sempre um excedente para previsão de setor privado e para aumento de demanda. Não tem restrição de quantitativo de antirretroviral para a PrEP nas UDMs. E sim, uma pessoa com uma receita em princípio não tem UDM fixa. Pode buscar uma outra. Mas eu acho que a dúvida é com relação à receita de PrEP realizada por enfermeiro. Então, eles têm dúvida se quando o enfermeiro faz a receita, se o usuário pode retirar a medicação em qualquer UDM. Eu acredito que não tem problema nenhum. É uma rede de UDM. Então, o setor público tem aquela receita. o enfermeiro é um prescritor autônomo. Ele não está em uma hierarquia vinculada ao farmacêutico da UDM. Nada disso. Ele prescreveu no setor público aquela receita vale qualquer UDM que fornece antirretrovirais. Tá? Então, não tem essa restrição, não. Às vezes, inventam-se restrições porque tem uma questão logística. Ah, esqueci de pedir mais, eu não pedi mais, meu medicamento está terminando, isso é outro problema. Um problema logístico. Eu não pensei, eu não pedi, eu não aumentei. Mas, inclusive, converse com as suas UDMs, converse com quem você, onde você manda seus pacientes, porque o remédio tem que estar lá. Eu só queria que você não se pegue. Eu vou mostrar o gráfico em um minuto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar os gráficos para vocês, mas eu prometo que eu vou chamar ao Arthur aqui, porque ele fez um painel bem bacana que a gente está terminando de formatar e aí a gente vai olhar direitinho para essa rede com calma, mas eu não queria ficar mostrando coisa quando a gente tem assunto para conversar e questões muito concretas, práticas para resolver, porque é a vida real que está esperando aí fora. a gente precisa colocar essa PrEP na rua o quanto antes. Acho que falta pouco para a gente atingir as nossas metas. A gente precisa de PrEP em pelo menos 162 municípios, nós só temos em 103, então eu estou aqui pensando nesses 50 e poucos como é que a gente faz e aonde ela está. Vamos bater a meta, Cacá. Oi? Vamos bater a meta. Vamos bater a meta e aonde ela está é aumentar essa divulgação da PrEP, porque é muito triste ver quem tem grana, quem está bem informado está pegando assim, e quem não está, quem não descobriu ainda a PrEP que está lá nos nossos vincões, nos nossos nichos de vulnerabilidade, porque essa que é a característica da gente, em cada município de vocês tem um grupo, tem um grupo de pessoas que tem uma rede de sexo, que tem uma vulnerabilidade e que não sabe da PrEP e não tem acesso. Isso não está espalhado. Por que eu falo que não está espalhado? Porque a nossa epidemia não é generalizada. Nós não estamos em alguns países da África que a população todinha ela é suscetível de pegar HIV. Não. No Brasil e na gente aqui no estado de São Paulo são grupos que a Denise mostrou. É gente jovem. É jovem que pode se prevenir. É jovem que está transando. É jovem que está conhecendo. Que está apilhado de hormônio. É gente jovem, jovem. Com acesso e jovem sem acesso. Jovem em situação de vulnerabilidade, morando fora longe da informação, longe do preservativo, longe do teste, longe da PEP, longe da PrEP, longe de tudo. então acho que é isso que a gente tem que ter. Eu peço a vocês, mapeia teu território. Já ganhei um pontinho no programa seu. Mapeia teu território. E vai atrás, vai atrás. o serviço de PrEP não é um serviço que vai pesar no município. Porque no começo é muito pouca gente que você vai atender. É o que a Denise falou. Você vai atender uma vez, você vai prescrever, até há quatro meses você vai ver a pessoa de novo. Pouquíssimo. Não é um usuário que está cotidianamente na tua unidade. são pessoas jovens, saudáveis, alegres. É gostoso, até se relaxa um pouco. Muda um pouco. Eu atendo juntos o pessoal do HIV e os de PrEP. Então dá até uma, é legal assim, uma relaxada. A Denise, ela se equilibra profissionalmente, emocionalmente. Ela atende os jovens de PrEP e as pessoas vivendo. Só que ninguém quer vir aqui. A grande anota. O que tem em comum é que ninguém quer aparecer aqui. Essa é a coisa. A gente tem que ter autoestima, gente. Preservada. Marinho, tem a Joelma que essa vez ainda dá tempo de fazer mais uma pergunta e tem um relato do site de Atibaia. Vou ler bem rapidinho e aí a gente deixa a coisa para a Joelma. Pode ser? Pode. Ó, o município, aqui em Atibaia, o município de Piracaia, que é nosso vizinho, atende o paciente de PrEP, faz os testes, prescreve, mas como a UDM é em Atibaia, o serviço de Piracaia, traz os documentos e retira a proflaxia e leva até o paciente no município deles. Funciona super bem. Parabéns, pessoal. Ótima iniciativa. Muito bem! Quando for um, dois, dá para fazer isso, né? Eu acho que a gente está aqui com a... Eu queria só contar para vocês que isso, tudo que está acontecendo, que a gente está acompanhando, está fazendo a gente pensar em ampliar essa rede de UDM também, tá? Sim, com certeza. Tem pelo menos uns 30 municípios, é que a gente quer implantar uma UDM para vocês terem o remédio mais perto. Joelma, quer fazer a sua pergunta rapidinho? Oi! Meu nome é Simone Tedesco, eu estou aqui com a Joelma, né? É uma coisa que era... A Karina falou e acredito que já foi mais ou menos meio que respondido aí pelo pessoal de Atibaia. Nós aqui no município estamos querendo implantar a PrEP. Então, nós fazemos a PEP hoje e ela falou uma coisa interessante que eu não sabia. Se a minha unidade, eu tenho três unidades de saúde, essas três unidades de saúde, elas podem fazer o atendimento da PrEP, o atendimento da PEP, fazer todo o protocolo, fazer a receita e vir retirar na minha UDM. Eu posso deslanchar isso porque hoje somente a minha unidade faz a PEP, certo? Então, chega um paciente e eles orientam ah, vai pro site. Mas a minha unidade lá na atenção básica eles podem fazer isso e só mandar pra retirar na minha unidade desde que eles façam o segmento. Eles têm que fazer o segmento, é isso que eu entendi? Sim, Simone. A minha única preocupação, a resposta é sim, a pessoa pode fazer o atendimento numa unidade e ser encaminhada pra farmácia que tá numa outra unidade e retirar a medicação. Só faça uma ressalva para a profilaxia pós-exposição. Ela precisa ser tomada o quanto antes. Então, de preferência, o primeiro comprimido vai ser colocado na boca na sua unidade. Então, às vezes, você pega um frasquinho, tenha um comprimido na sua unidade pra você fazer o atendimento de emergência. Ela pode pegar essa receita e levar pra o BEM pegar o restante da medicação. Mas é isso, sentou pra tomar a PEP, profilaxia pós? Abre a boca e depois conversa. Abre, gole e depois conversa. Porque também é isso, não é? Eu gosto de dizer, mas o que eu quero dizer é, se aquele comprimido foi tomado a mais, menos mal. O pior é quando fica perambulando de um lado pro outro, como a gente já viu, e passa horas e horas e horas e até chegar nesse primeiro comprimido demora. então já mais dois, a Denise está me corrigindo, pega dois comprimidos e enfia na boca e engole com água. E aí, o que eu quero dizer é, acontece, gente, acontece, a pessoa fica perambulando, horas se passam, ficam fazendo triagem, acolhimento, identificação de critério e a pessoa não consegue acessar a PEP. Então, sim, sim, Simone, a resposta é sim e mais que isso, tem a primeira dose do remédio na sua unidade. Já está duas e trinta e seis. Podemos encerrar? Porque eu sou muito assim com essa coisa de horário, se eu falei que eu vou fechar e as pessoas querem almoçar, eu fico me sentindo mal quando a gente se arrasta para frente, hein? Alguém fala comigo? Ninguém quer? Beleza, ó, dá-lhe uma, dá-lhe duas, dá-lhe três. Muito obrigada por vocês ficarem até as onze e trinta e seis. Quem não colocou o nome no chat que vai querer ser certificado ou alguma coisa assim, põe o nome completo com o município, porque não teve lista de presença, falhamos tecnicamente, ok? Se puderem abrir a câmera, me mandar uns beijos, uns tchauzinhos, eu gosto. Olha lá, Sônia. Ah, que gostoso, olha que gostoso, olha lá. Ai, que bom. Que bom, Simolina! Boa! Boa, Karina! Muito legal, gente, muito legal. Eu prefiro, apresentação, desculpa, mas eu fico devendo para uma outra, tá? Que bom que a gente conseguiu bater bola. Karina, a apresentação, a minha apresentação, você vai compartilhar com o pessoal, né? Ah, eu vou dar, vou dar para todo mundo. Dá para todo mundo, distribui. Dá para todo mundo, e aqui o pessoal... O Francisco Morado, se quiser compartilhar, manda para o PrepSus, que a gente distribui. Amor, olha. Oi, olha lá, olha a gente aparecendo, não é uma delícia? É isso, gente? É muito bom, é muito bom, mesmo que a pessoa esteja séria, não tem problema. A gente entende, a gente entende, a vida é difícil. É que nem eu, eu nunca estou rindo. Ah! Você é, você é, você é, uma pessoa deprimida. Tchau, crianças. Beijo grande. Ô, Cris, se cuida. Pode deixar, amor, obrigada, você também. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, gente. gente. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, e tu? Tchau, amorinhos. tchau, gente. Vai, vai. A Mara está fixa com a foto dela. Tchau, Cacá, qualquer coisa, eu estou por aqui. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijinho, viu? Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto